Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, ó, um abraço, sintam-se todos abraçados aqui no nosso canal no JNTV. Eu mais uma vez vou falar de uma ação muito bacana, que é a ação do cantor Zezé de Camargo, né, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé é padrinho, né, de uma obra que será muito importante, né, para as pessoas em Goiânia, o HCG, Hospital de Câncer de Goiás. Mas o Zezé, além de fazer essas obras aí de caridade, ele é um cara muito solidário, né, para quem não conhece. Ah, o Zezé, ele só investe em fazenda, mas ele ajuda muita gente também, né, e ele tem um pavilhão. Mas antes de falar desse pavilhão, eu quero falar do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje nós podemos chamar de Hospital do Amor, é o Hospital do Amor, né, tiramos a palavra câncer, né, que é uma palavra tão forte, pesada, para falar Hospital de Amor, porque realmente lá as pessoas são atendidas com o amor. Hospital do Amor fica em Barretos, né, vamos esquecer o Hospital de Câncer e vamos falar do Hospital do Amor. Os artistas, principalmente no meio sertanejo, eles têm pavilhões e esses pavilhões são patrocinados pelos cantores, pelos artistas, como Ivete Sangalo, né, como Chitãozinho Chororó, Rick Renner, Daniel, tem vários cantores Rio Negro e Solimões, né, são vários cantores que têm um pavilhão. E como é que funciona essa questão do pavilhão, José Nildo? O pavilhão Zezé de Camargo e Luciano, uma verba é passada dos cantores para este pavilhão. Pavilhão Zezé de Camargo e Luciano atende as pessoas que estão com tal doença, né, no caso câncer, né. Então, são ações que são precisas, ser ditas e compartilhadas para todas as pessoas. Eu não posso ver um cofrinho daqueles lá do Hospital do Amor para mim não depositar alguma coisa. Aqui, em minha cidade, tem eventos do Hospital do Amor, eu estou sempre envolvido. Porque, gente, hoje, graças a Deus, na minha família não tem ninguém, né, Mas nós não sabemos o dia da manhã, jamais. Henrique Prata, um cara maravilhoso, sensacional, que coordena essa ação maravilhosa que é o Hospital do Amor em Barretos. Então, o Zezé, ele realmente é um artista do Brasil, um grande compositor, um grande cantor. Nós estamos agora vivendo essa questão aí, vai separar, não separa? Eu acredito que não, é mais uma questão polêmica, é mais questão da mídia de fofoca, né, que está separando a dupla, praticamente. Só porque o Luciano gravou um disco gospel, né, para agradar a esposa, a família também, que são de uma família evangélica, né, a mãe do Zezé é evangélica, né, então, ela está muito feliz com o filho cantando gospel também. Mas, voltando ao Hospital do Amor, o Zezé fez uma visita e vai mostrar para a gente, né, a ala dele, o pavilhão Zezé de Camargo e Luciano, né, em Barretos, o Hospital do Amor. Vale a pena a gente ver esse vídeo e compartilhar. Hoje, né, você não tem nenhum membro na família que está passando por essa doença maldita. Mas, quem sabe, um dia a gente não vai precisar, né? E, se a gente precisar, a gente tem o Hospital do Amor, né? Vamos lá, então. Vamos rodar o Zezé falando. Já entramos aqui no Hospital de Barretos. Primeiro que eu estou assustado, impressionado. Assustado do bom sentido, né? O tamanho que ficou isso aqui. Realmente é o maior hospital de referência de câncer na América Latina. Não tem nada igual, né? E esse aqui é o pavilhão Zezé de Camargo e Luciano. É o tamanho só do nosso pavilhão. Esse pavilhão tem vários pavilhões aqui, em nome de vários artistas. Esse aqui é de um artista só. Você imagina o tamanho que esse aqui. Vamos mandar ver aqui para você ver a dimensão, o tamanho que é essa árvore. Gostaria. Aqui é pavilhão de interação, né? Pavilhão de interação cirúrgica. Ah, o pavilhão Zezé de Camargo e Luciano é interação cirúrgica. Quer dizer, quem fez cirurgia, fica ali recuperando, é isso? Recuperando. Vamos lá. Maravilhoso você ver aqui. Ele nasceu de um sonho. Um médico lá atrás, o pai do Henrique. O Henrique Prata. E o Henrique Prata deu continuação a esse sonho. Maravilhoso. Um detalhe, hein? Esse aqui tem tratamento a nível de hospital de lábio, dos melhores hospitais particulares do Brasil. Nível de Alberto Einstein, nível de Ciro Livanense. Um detalhe. De graça. Esse aqui é para a polva. É para ele. Impressionante. Bem forte no Brasil, espero que você aqui. Olá. Bem forte no Brasil. Obrigado. 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 Você, 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 não é? Recibe. 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 Tudo bem? Muito. Recibe. Não é a polva. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. 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 Não vou torcer para ninguém, diz-me nada. Você veio com um tabletinho. Mas olha o verde que é aqui. Nossa senhora. Que feliz. Vocês estão saindo. Curado, né? Curado, né? Curado, né? Curado, né? Como nós, com muitos que estão aqui, com o Henrique Prato, com o assim. É muita gente participando, muita gente ajudando. É muita gente para a gente agradecer, né? É verdade. É verdade. Mas... Agradeço a Deus em nome de todos nós, que Ele que faz a gente com essa força para ajudar a gente. Que só nos abençoar. Que pra gente tem uma vez. Que corre. Que corre. Que corre. Deixa eu só tirar com a senhora aqui. Senhora? Eu vou tirar, ó. Meu Deus. Bom, a gente saiu lá de dentro do pavilhão e agora vou mostrar para vocês por fora o tamanho do pavilhão. Isso aqui tudo é o pavilhão, do outro lado também. Inclusive do outro lado tem o nome do Zé que está mais do santo também, escrito no pavilhão. Isso aqui eu lembro quando foi feito, há uns 15 anos atrás, agora está voltando. É impressionante como cresceu isso aqui. 140 mil metros de construção. Brincadeira, gente? De graça, hein? O Brasil que pesceia para as pessoas, para as famílias carentes. 140 mil metros de construção. É como eu disse para vocês, hoje nós estamos aqui com muita saúde plena, graças a Deus. Não temos nenhum membro da família que está passando por isso. Mas a gente não sabe do dia da manhã, né? Em Goiás, em Goiânia, temos o HCG, que é um hospital que o Zezé é o padrinho. Inclusive leva o nome dele lá, seu Francisco José de Camargo, né? E em Barretos, em São Paulo, o Hospital do Amor. Antigo Hospital do Câncer, né? Mas é o mesmo, Hospital do Amor. Que ação maravilhosa que o Zezé está fazendo juntamente com as outras duplas sertanejas. Eu não posso deixar aqui de citar Jorge Matheus e citar outros grandes nomes da música sertaneja do Axé, né? Que mantém um pavilhão desses aí que o Zezé acabou de mostrar. Gente, vamos compartilhar esse vídeo? Vamos se inscrever se você não é inscrito, aí você passa para outra pessoa, porque é muito importante. Na sua cidade, se não tiver uma ação dessa, cobre, né? Cobre, porque vale muito a pena. Eu tenho certeza que qualquer cidade do Brasil tem uma pessoa que precisa do Hospital do Amor, né? Por isso que eu também estou comprando essa causa, né? Estou divulgando na emissora de rádio que eu trabalho. As mídias são todas gratuitas. Não cobramos do Hospital do Amor. Por quê? Porque nós também temos o nosso papel de ajudar, tá bom? Fiquem com Deus. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então, olha, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. E vamos ajudar o Hospital do Amor. Se Deus quiser, ele adquirei. Tchau.